Mas a melhor parte deles, de todo esse processo, é conhecer pessoas novas. É me expor a me conectar com outras pessoas. Pessoas que eu não conhecia até um minuto atrás, e estou numa mesa jantando, tomando três garrafas de vinho, e dando risada e falando da vida. Porque é isso que faz a diferença. É isso que gera a memória afetiva, que vai fazer com que as pessoas lembrem de você por alguma mensagem que você tenha comentado. Você se lembrou da história do garoto feinho que pedia a menina para dançar, que reviu? Não. Olha o quanto isso ficou registrado na sua memória. Não foi, talvez, a dimensão de um negócio multimilionário. Foi uma visão de alguém que superou um desafio e que venceu. Então, essa jornada do herói, ela é uma dinâmica muito importante para inspirar pessoas. Todos nós temos uma jornada de herói, mas temos que reconhecer nessa jornada. Temos que saber dizer quem nós somos. Esse exercício de você estar na frente do espelho, ao ser indagado por você, se apresente. Sim. O que eu vou dizer? Não, olha, eu fui sócio do... Não, isso não sou eu. Isso foi uma passagem temporária de uma coisa. Quem sou eu é outra coisa. É difícil, né? Pessoas normalmente utilizam cargos. Isso. Ou que foram em alguma determinada época, justamente. Ou os diplomas, os certificados. Ou os diplomas, exato. Eu sou o PHD. Não, você não é. Você está PHD porque você teve uma formação. Exato. E se eu te rasgar o teu diploma hoje, quem você é? Lascou. Então, clica aqui no link da descrição para conferir o episódio completo do Faria Limanete Show, que é o novo programa da Moné em parceria com a IKEA Investimentos.